Já fizeram de tudo pra me fazer para Já tentaram me convencer que não vou conseguir E jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar meu sonho O sonho que um dia eu sonhei pra mim Mas o sonho do crente não pode morrer Mesmo que esteja incompreendido pelos seus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Deus garante que está comigo Eu sobrevivei Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas para a vergonha deles olha eu aqui Quanto mais o tempo passa para mim Não compreendo muita coisa que me aconteceu Mas eu sirvo um Deus que me ama Que me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos Tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acreditar espere Quem está vivo acredite e veja É Jesus quem por mim beleza Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história Inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas para a vergonha deles olha eu aqui Mas para a vergonha deles olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na conta mão Mergulhei de cabeça O abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram partes de mim No terrível espinho do pecado em pincel A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagada Mas cuidam Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive o mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já estive o mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Pode o mundo inteiro me deixar O meu melhor amigo E me trair Pode meu amor Me abandonar Pode a esperança Me mentir Pode a minha mãe Me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Pode até a sorte me enganar E minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida É só Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me esquecer Se o mundo me esquecer A sua voz em mim dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me dejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Pra vencer A minha aparência pode ter Traços e frágil E por isto os inimigos Se atiram contra mim Não é fácil Contra todas as barreiras Eu prossigo Tenho coragem Me contento com o que eu tenho Porque vivo Além da imagem Hoje quem olha Aparece Menospreza O que é de Deus Se esquece Das promessas Que ele fez Aos que são seus Quando diz Na mesma cova Que cavaram Contra mim Cairão Meu irmão Eu sei que eu nasci cordeiro Mas sou filho do leão Eu sou filho de leão Eu sou filho de leão Ninguém fere Nem sufoca Ninguém mata Ninguém toca Deus é minha proteção Aprendi saltar muralhas Tenho ótima visão Posso ser pequeno e frágil Mas Deus me faz campeão A aparência de ovelha Mas aqui dentro da abelha Corre sangue de leão Quem sabe você fica se escondendo Em seu próprio medo Pois a sua pequenez E aparência Revelo teus segredos O primeiro vendaval Você correr Tão fácil se entregar O inimigo aponta Teus defeitos E você não nega Tu não podes Tu não tens Você não sabe Tu não és És um fraco limitado Que só tens Até nas fé Mas te digo Isso basta pra mover Os braços de Jeová Você pode ser cordeiro Mas é filho do leão De José Tu és filho de leão 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 Ninguém fere nem sufoca Ninguém mata Ninguém toca Ninguém toca Deus é tua proteção Pode saltar nas muralhas Deus te enche de unção Você é pequeno e frágil Mas Deus te faz campeão Aparência de oveia Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão Aparência de oveia Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão Aparência de oveia Aparência de oveia Aparência de oveia Sei que a vida não é fácil É difícil dia a dia Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho São intensas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonhar Tem os altos e os baixos Tem as falhas e os aplausos Você perde e você ganha Você vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome em evidência Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se atirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta o dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Já fizeram de tudo pra me fazer parar Já tentaram me convencer Que não eu consegui E jogaram-me no calabouço E jogaram-me no calabouço Na tentativa de apagar meu sonho O sonho que um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho do crente não pode morrer Mesmo que seja incomprendido Pelos seus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Deus garante Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu E escreveu a minha história O inimigo queira O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas para a vergonha deles Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa para mim Quanto mais o tempo passa para mim Não compreendo muita coisa que me aconteceu Mas eu sirvo um Deus que me ama Que me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Pelos meus irmãos Tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim Eu sobrevivi E quem quiser acreditar Espere Quem está vivo Acredite e veja É Jesus quem por mim Beleza Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu E escreveu a minha história O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas para vergonha deles olha eu aqui Mas para vergonha deles olha eu aqui Olha eu aqui Eu quero te ouvir Mas para vergonha deles olha eu aqui Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir O inimigo que eu Vanderlei Eu quero te ouvir Ou eu quero te ouvir Meu Jesus, minha luz, minha vida, minha direção Tu és a porta aberta, minha salvação Tu és o grande amor da minha vida E sem você, Jesus, minha vida não é vida não Sem você não sou ninguém, nada posso amar Sem você vivo perdido, vivo sem raça E meu barco nunca chega ao carro Nem que eu pudesse, eu queria te deixar E se eu quisesse, não podia mais de ti me separar Se não pertenço a ti também, não quero pertencer A mais ninguém Pode me guardar e me levar para a partilha de você E nunca mais eu corro o risco de um dia me perder Não tem ninguém mais precioso para mim, Jesus Tu és pra mim o tesouro que eu tenho de maior valor A comida, a bebida de melhor sabor O verdadeiro pão que me alimenta A água queima tá no sede nesse deserto Essa mão que sustenta o meu fraco ser Que me guia e levanta-me se eu cair Nunca tive um amor assim Nem que eu pudesse, eu queria te deixar E se eu quisesse, não podia mais de ti me separar Se não pertenço a ti também, não quero pertencer A mais ninguém Pode me guardar e me levar para pertinho de você E nunca mais eu corro o risco de um dia me perder Não tem ninguém mais precioso para mim, Jesus É isso, meu amor O meu salvador Tem gente que chora Porque sente saudades Saudades também Tem gente que chora Porque nunca consegue Gostar de ninguém Tem gente que chora De tanta tristeza Tem gente que chora Por não ter nada na mesa Tem gente que chora Porque já está cansado De viver de incertezas Tem gente que chora Porque tinha tudo E de repente perdeu Tem outro que chora Porque não tinha nada Mas na vida vence Tem gente que chora Porque não tinha nada Tem gente que chora Ele faz abrir os céus Se tudo muda de repente Sete noites O madrugada Choro de crente Cria asas Vai subindo Vai pra glória Mas quando tem gente que chora Mas quando o crente Alguma coisa acontece O inferno O inferno fecha O inferno fecha as portas O inimigo estremece Toda vez que chora Toda vez que chora Cada lágrima que rola Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Toda vez que chora Toda vez que chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Música A Bíblia Sagrada é a referência Das coisas tremendas que Deus é capaz de fazer Falta lápis, falta caneta Se for parar pra escrever As coisas que Ele fez nesse planeta Passeia no fogo para todo mundo ver Entra numa estivete sem o homem perceber Vai de quem de frente, como ele bater O oceano não acostuma a devolver Os projetos de quem com Deus contender O oceano pros seus pés É como o chão pra Ele andar Não se assuste com este Deus É que Ele nunca escolhe lugar pra pisar Ele é o Emmanuel Respeitado no mar e além do véu Temido no inferno, respeitado no céu Ele é o amigo do crente que é fiel Um certo homem disse que seria mais popular E a glória do cantor Jesus queria acalmar Depois de um autógrafo que Ele deu Cinco tiros foi que escreveu O túmulo aonde Ele desceu Ele não precisa de telefone ou celular Pra em longa distância falar ou escutar Nas alturas está sua habitação E se você fizer uma oração No fundo do mar está sua audição O oceano pros seus pés É como o chão pra Ele andar Não se assuste com este Deus É que Ele nunca escolhe lugar pra pisar Ele é o Emmanuel Respeitado no mar e além do véu Temido no inferno, respeitado no céu Ele é o amigo do crente que é fiel Do crente que é fiel O crente que é fiel O crente que é fiel Música Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na conta mão Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu gozei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagada na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas recebo em mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus nos consertou Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus nos consertou Hoje o mundo inteiro me deixar O meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar E minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai abandonar Jesus não vai abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me esquecer Se o mundo me esquecer A sua voz em mim dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai abandonar Jesus não vai me dejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Pra vencer Pra vencer A minha aparência pode ter Traços e frágil E por isto os inimigos Se atiram contra mim Não é fácil Contra todas as barreiras Eu prossigo Tenho coragem Me contento com o que eu tenho Porque vivo Além da imagem Pois quem olha Aparece Menospreza O que é de Deus Se esquece Das promessas Que ele fez Aos que são seus Quando diz Na mesma cova Que cavaram Contra Me cairão Meu irmão Eu sei Que eu nasci cordeiro Mas sou filho Do leão Eu sou filho De leão Eu sou filho De leão De leão Ninguém fere Nem sufoca Ninguém mata Ninguém toca Deus é minha proteção Aprendi saltar muralhas Tenho ótima visão Posso ser pequeno e frazo Mas Deus me faz campeão A aparência de ovelha Mas aqui dentro da veia Corre sangue de leão Quem sabe você fica se escondendo Em seu próprio medo Pois a sua pequenez e aparência Revelou teus segredos O primeiro vendaval Você correu Tão fácil se entregar O inimigo aponta teus defeitos E você não nega Tu não podes Tu não tens Tu não tens Você não sabe Tu não és És um fraco limitado Que só tens Até nas fé Mas que eu digo Isso basta pra mover Os braços de Jeová Você pode ser cordeiro Mas é filho Do leão Mas é filho De Judá Tu és filho Do leão E tu não Tu és filho Do leão Ninguém fere Nem sufoca Ninguém mata Ninguém toca Deus é tua proteção Pode saltar nas muralhas Deus te enche de unção Você é pequeno e frágil Mas Deus te faz campeão Aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão Aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão Aparência de ovelha Sei que a vida não é fácil É difícil dia a dia Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho São intensas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde e você ganha Você vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem o nome em evidência Mas se algo deve errar E a coisa que acontece Os amigos são embora E quem mais se atirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta o dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus Eu vou vencer Já fizeram de tudo Pra me fazer para Já tentaram me convencer Que não vou conseguir E jogaram-me no calabouço Na tentativa de apagar meu sonho O sonho que um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho do crente Não pode morrer Mesmo que seja incompreendido Pelos seus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Deus garante que está comigo Eu sobrevivei Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu E escreveu a minha história Inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas para a vergonha deles Olha eu aqui Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa para mim Não compreendo muita coisa que me aconteceu Mas eu sirvo um Deus que me ama Que me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Pelos meus irmãos Tenho certeza Tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acreditar Espere Quem está vivo Acredite e veja É Jesus Quem por mim beleza Eu sobrevivi Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas para a vergonha deles Olha eu aqui Mas para a vergonha deles Olha eu aqui Olha eu aqui Que eu já tinha desistido Meu Jesus Meu Jesus Minha luz Minha vida Minha direção Tu és a porta aberta Minha salvação Tu és o grande amor Da minha vida E sem você E sem você Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Para partindo de você E nunca mais eu corro o risco De um dia me perder Não tem ninguém mais precioso Para mim, Jesus Tu és pra mim O tesouro que eu tenho de maior valor A comida, a bebida de melhor sabor O verdadeiro pão que me alimenta A água queima, tal e sede nesse deserto Essa mão que sustenta o meu fraco ser Que me guia e levanta-me se eu cair Nunca tive um amor assim Nem que eu pudesse eu queria te deixar E se eu quisesse não podia mais ter de me separar Se não pertença a ti também Não quero pertencer a mais ninguém Pode me guardar e me levar Para pertinho de você E nunca mais eu corro o risco De um dia me perder Não tem ninguém mais precioso Para mim, Jesus É isso meu amor O meu salvador Tem gente que chora Porque sente saudades Porque sente saudades 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 Tem gente que chora Porque nunca consegue Gostar de ninguém Tem gente que chora De tanta tristeza Tem gente que chora Por não ter nada na mesa Tem gente que chora Porque já está cansado Porque já está cansado De viver de incertezas Tem gente que chora Porque tinha tudo E de repente perdeu Tem outro que chora Porque não tinha nada Mas na vida vence Tem gente que chora Porque já está cansado De tanta alegria Tem gente que chora Por alguém que partia Outros choram de tempo Outros de solitão Só o crente que se amar Chora em vão Pois quando o crente Chora Chora O ovelho é diferente Ele faz abrir os céus Se tudo muda de repente Sete noites O madrugada Chora O de crente Cria asas Vai subindo Vai pra glória Mas quando o crente Chora Alguma coisa acontece O inferno Feça as portas O inimigo estremece Quando a vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória A Bíblia Sagrada é a referência Das coisas tremendas que Deus é capaz de fazer Falta lápis, falta caneta Se for parar pra escrever As coisas que Ele fez nesse planeta Passeia no fogo para todo mundo ver Entra no iceberg sem o homem perceber Vai de quem de frente, como ele bater O oceano não é, costuma devolver Os projetos de quem com Deus contender O oceano pros seus pés É como o chão pra ele andar Não se assuste com esse Deus É que ele nunca escolhe lugar pra pisar Ele é o Emmanuel Respeitado no mar e além do véu Temido no inferno, respeitado no céu Ele é o amigo do crente que é fiel Um certo homem disse que seria mais popular E a glória do cantor Jesus queria acalmar Depois de um autógrafo que Ele deu Cinco tiros foi que escreveu O túmulo aonde Ele desceu Ele não precisa de telefone ou celular Pra em longa distância Pra em longa distância falar ou escutar Nas alturas está sua habitação E se você fizer uma oração No fundo do mar está sua audição O oceano pros seus pés É como o chão pra ele andar Não se assuste com esse Deus É que ele nunca escolhe lugar pra pisar Ele é o Emmanuel Respeitado no mar e além do véu Temido no inferno, respeitado no céu Ele é o amigo do crente que é fiel 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 Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contra mão Mergulhei de cabeça O abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu vincei A fonte entre a vida e a morte Seu cozei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma afagada Mas cuida Nas garras da morte o Senhor me arrancou E mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive o mar Sou um dia de som, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estive o mar Sou um dia de som, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Pode o mundo inteiro me deixar O meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais viver Pode até a sorte me enganar E minha própria vida me esquecer Lá me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida É só Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me esquecer Se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me dejeitar Ele não quer me desanimar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complica A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E me dá forças pra vencer Pra vencer A minha aparência pode ter Braços de frágil E por isso os inimigos Se atiram contra mim Não é fácil Contra todas as barreiras Eu prossigo Tenho coragem Me contento com o que eu tenho Porque vivo Além da imagem Hoje quem olha Aparece Menospreza O que é de Deus Se esquece Das promessas Que ele fez Aos que são seus Quando diz Da mesma cova Que cavaram Contra mim Cairão Meu irmão Eu sei que eu nasci cordeiro Mas sou filho do leão Eu sou filho de leão Eu sou filho de leão Ninguém fere Nem sufoca Ninguém mata Ninguém toca Deus é minha proteção Aprendi saltar muralhas Tenho ótima visão Posso ser pequeno e frágil Mas Deus me faz campeão A aparência de ovelha Mas aqui dentro da veia Corre sangue de leão Quem sabe você fica se escondendo Em seu próprio medo Pois a sua pequeneza e aparência Revelou teus segredos O primeiro vendaval Você correu Tão fácil se entregar O inimigo aponta teus defeitos E você não nega Tu não podes Tu não tens Você não sabe Tu não és És um fraco limitado Que só tens Até nas fé Mas que eu digo Isso basta pra mover Os braços de Jeová Você pode ser corteiro Você pode ser corteiro Mas é filho do leão De Jesus Tu és filho de leão Tu és filho de leão Ninguém fere Nem sufoca Ninguém mata Ninguém toca Deus é tua proteção Deus é tua proteção Pode saltar nas muralhas Deus te enche de um são Você é pequeno e frágil Mas Deus te faz campeão A aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão A aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão Corre sangue de leão Sei que a vida não é fácil É difícil dia a dia Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho São intensas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonhar Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde e você ganha Você vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem o nome em evidência Mas se algo derrubar E a coisa que acontece Os amigos são embora E quem mais se atirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Eu vou vencer Essa porta o dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante ao voltar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Eu vou vencer Eu não vejo a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Já fizeram de tudo pra me fazer para Já tentaram me convencer Que não eu consegui E jogaram-me no calabouço Na tentativa de apagar meu sonho O sonho que um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho do crente não pode morrer Mesmo que esteja incompreendido Pelos seus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas para vergonha Mas para vergonha deles Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa para mim Não compreendo muita coisa que me aconteceu Mas para vergonha Mas eu sirvo um Deus que me ama Que me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade Eu sobrevivi Eu sobrevivi Olha eu aqui 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 Meu Jesus, minha luz, minha vida, minha direção Tu és a porta aberta, minha salvação Tu és o grande amor da minha vida E sem você Jesus, minha vida não é vida não Sem você não sou ninguém, nada posso, minha Sem você vivo perdido, vivo sem raça E meu barco nunca chega ao carro Nem que eu pudesse, eu queria te deixar E se eu quisesse, não podia mais de te me separar Se não pertenço a ti também, não quero pertencer a mais ninguém Pode me guardar e me levar para pertinho de você E nunca mais eu corro o risco de um dia me perder Não tem ninguém mais precioso para mim Tu és pra mim o tesouro que eu tenho de maior valor A comida, a bebida de melhor sabor O verdadeiro pão que me alimenta A água queima, atalha e sede nesse deserto És a mão que sustenta o meu fraco ser Que me guia e levanta-me se eu cair Nunca tive um amor assim Nem que eu pudesse, eu queria te deixar E se eu quisesse, não podia mais de te me separar Se não pertenço a ti também, não quero pertencer a mais ninguém Pode me guardar e me levar para pertinho de você E nunca mais eu corro o risco de um dia me perder Não tem ninguém mais precioso para mim, Jesus É isso meu amor O meu salvador O meu salvador Tem gente que chora Porque sente saudades Saudades até Tem gente que chora Porque nunca consegue Gostar de ninguém Tem gente que chora De tanta tristeza Tem gente que chora Por não ter nada na mesa Tem gente que chora Porque já está cansado De viver de incertezas Tem gente que chora Porque tinha tudo E de repente perdoa Tem gente que chora Tem gente que chora Porque não tinha nada Porque não tinha nada na mesa Porque não tinha nada na mesa Vai subindo Vai subindo Vai subindo vai pra glória Porque não tinha nada na mesa Toda vez que não tinha nada na mesa Chora Cada lágrima Que rola Que rola Negócio de vitória Que rola Porque não tinha nada na mesa A Bíblia Sagrada é a referência Das coisas tremendas que Deus é capaz de fazer Falta lápis, falta caneta Se for parar pra escrever As coisas que Ele fez nesse planeta Passeia no fogo para todo mundo ver Entra no iceberg sem o homem perceber Vai de quem de frente, como ele bater O oceano não acostuma a devolver Os projetos de quem com Deus contender O oceano pros seus pés É como o chão pra ele entrar Não se assuste com esse Deus É que ele nunca escolhe lugar pra pisar Ele é o Emmanuel Respeitado no mar e além do véu Temido no inferno, respeitado no céu Ele é o amigo do crente que é fiel Um certo homem disse que seria mais popular E a glória do cantor Jesus queria acalmar Depois de um autógrafo que ele deu Cinco tiros foi que escreveu Cinco tiros foi que escreveu O o oceano O oceano no céu O oceano com seus pés É como o chão pra ele entrar Não se assustar Não se assuste com esse Deus É que ele nunca escolhe lugar pra pisar Ele é o Emmanuel Respeitado no céu Respeitado no mar e além do céu Temido no inferno, respeitado no céu Ele é o amigo do crente que é fiel Oh, no, 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 no Do crente que é fiel Oh, no, 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 no E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.